Temos aqui a página de Facebook e o que a Joana estava a perguntar, ou seja, a conta de Instagram. Podemos adicionar aqui a nossa conta de Instagram? É só adicionar, ele vai pedir para fazermos o login e a partir do momento que fazemos o login, no Instagram vai aparecer a nossa conta de Instagram associada ao anúncio. Se nós não quisermos colocar nenhuma conta de Instagram, aparece a nossa página de Facebook que nos devem associar à conta de Instagram, ou seja, as pessoas no Instagram veem isto como centro.